O debate sobre a crise, sobre a retomada do desenvolvimento, precisa ter no centro todo o povo brasileiro. E uma parte expressiva do nosso povo são as mulheres. As mulheres são as primeiras prejudicadas diante da crise da diminuição do Estado. Pergunta para uma mulher trabalhadora se o debate sobre diminuição do Estado, fechamento de creches, não ter escola, atitude integral, é um debate bom. As mulheres sabem que o Estado precisa garantir políticas públicas, e é por isso que nós acreditamos que elas são as nossas primeiras parceiras na construção de um projeto de desenvolvimento nacional.